Fala, fala, galerinha! É isso, eu sou a Marbella, e esse é mais um Alefanto Literário com a tag de quê? Olha só esse cachecalzinho aqui. Tag de Harry Potter. Essa tag é bem antiga, e aí ela tem mil e uma perguntas, mas aí a gente resolveu adaptar a partir de um vídeo de Yara do Conta Encanto. E a gente fez uma maratona de vídeos, né, porque amanhã a gente vai ver na pré-estreia o quê? Animais Fantásticos e Onde Eles Habitam. Então a gente resolveu fazer essa maratona de filmes, e essa tag a gente vai ter como foco os filmes e não os livros. Lembrando que quem não conhece a história completa, pode ser que ao longo do vídeo tenha algum spoiler, né? Então a gente não se responsabiliza, estamos avisando desde já. Então vamos começar lá, porque é muito grande, então vamos lá. Qual o melhor filme? O melhor filme, não sei. O melhor filme eu botei seis, mas depois eu coloquei um, três, cinco e sete. Que seis são seis e sete. O quê? Meu filme favorito é O Brasileiro de Azkaban barra Eneville do Príncipe. Três e seis, eu... E qual o seu personagem favorito? Luna. Ah, não, eu gosto muito, é a melhor pessoa. Quando ela bota aquele dragon na cabeça, é o leão, na verdade. Eu queria uma coroa do leão até. Ah, Eneville também gosta, inclusive, ó, fica no lado. Qual animais você seria? Não sei, não quero ser um bicho, não, quero ser gente. Eu coloquei que seria um pássaro, porque, né, só livre, só livre. Qual o melhor vilão? Dolores. Umbridge. Eu tenho ódio daquela mulher, mas é um ódio. É uma demônia. Que você não mede, porque a gente tava até discutindo isso. Existem muitos vilões, assim, muito bons, mas ela, ela é cínica. A pessoa tem ódio, é dar um ódio e ver a cara dela dar um ódio. Quem morreu que você preferia que não tivesse? Esse aqui é o Bia Spoiler, né, pra quem? É. Dumbodaw. Ai, Dumbodaw. Ai, mas eu botei Dumb e eu chorei também. Ai, eu também. Ai, foi a que eu mais chorei. Eu tinha botado Fred também, mas Fred eu chorei menos, porque foi tão rápido, né, as coisas acontecendo. Chorei, largado. Hermione, Hermione. 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 Gente. Qual filme mais te emocionou? O Enigma do Príncipe. Ai, Deus. Essa aí, ó, o primeiro eu sempre choro quando acabam. Ai, o terceiro também, eu choro muito. Agora, a partir do sexto, sexto, sétimo, um, sétimo, dois, eu choro, é largado. Eu não consegui escolher. Vamos revisar? Fica um pouquinho, porque eu tô com calor. Qual final da personagem você mudaria? Eu mudaria o final de Neville. Eu mudaria o final de Draco. Ah, eu também, mas essa era a outra questão. O quê? Porque, não, mas eu mudaria é pra dizer por que não. Não, não. Tá, só mudaria. Foco. Mudaria. Que posição de quadribol você jogaria? Eu jogaria como apanhadora. Bate aqui! Eu nem ia ser apanhada, não ia ser batedor. Eu ia atrás, ó, pra! Gostei. Eu acho que eu também voou também. Eu acho que eu me daria bem. É porque tu é mais rápido que você. Eu, 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 eu me, eu fiz uma comparação com o basquete, porque no basquete eu era armadora e, sei lá, eu acho que... Dá certo. Lembrando que se você vai gostar desse vídeo, ó, já dá um curtir e se inscreve também, que a gente vai gostar bastante. Quem sobreviveu, mas poderia ter morrido? Lucius Malfoy. Tu botou igual? Também. Ah, demônio. Qual filme você viu mais vezes? Com certeza, O Presidência da Escabar. Com certeza. O meu foi o primeiro, porque eu vejo o primeiro e eu não vejo os outros. Eu acho. Eu também nunca vi tudo assim, muitas vezes. Qual casa você pertence? Coro final! Eu sou sincerina. Vim até de azul, mas aí tô de lufa-lufa aqui. Qual destino você daria pra Draco? Ah, sabe o que eu pensei? No filme 7, antes dele ir embora, ele fica tão tristinho. Eu pensei que ele podia ser bonzinho e ficar com os amigos. Eu também achei. Junto de Hogwarts, porque a gente via que ele queria ficar. Ele queria, o pobre. Ai, bicho, é tão influenciado, né? Não tem uma personalidade. Eu o quê? Coitada. O Banco falou que é assim, qual destino você daria pro Draco? O Ben. Eu botei ficar bonzinho junto dos amigos em Hogwarts, porque ele queria sim. Qual personagem poderia não existir? Ai, nenhum. O quê? Eu não acho não. Eu acho que o universo é tão completinho, tão fechadinho, tão redondinho, que tudo se explica e tudo tem que existir na minha cabeça. Qual a matéria de Hogwarts preferida? Ah, eu gosto de muitos, mas eu botei quiromancia. O quê? Porque é bem, ó, viajante. O quê? E Madame Trelon é super legal. Ela é assim, se puxa o bichinho, eu só chorei tanto naquela cena também. Eu coloquei astronomia. Mas eu fiquei em dúvida, eu podia colocar poções também, que eu acho legal. Poções é legal. Qual das três ali que eu já morro e você queria ter? Capa da Invisibilidade. Quem responde outra, pô? Certamente é a melhor. Será? É a melhor. É a mais útil, eu acho. É muito, muito. A pessoa usa toda hora. O quê? Eu ia sair e eu ia avacalhar. Avacalhar é uma coisa boa. É boa. Qual seria a forma do seu patrono? White Stallion. É tipo um cavalo branco, alguma coisa assim. Tipo um cavalo especial, de corrida. Não me entendi muito bem, não, mas é um negócio assim. Entendi. O meu é Night Jar. Night Jar. É um jarra da noite. O quê? É um pássaro. Eu pesquisei e, tipo, tinha na tradução que era da família de Bacurau, que é um pássaro que no Brasil. Bacurau é uma praia da eleição, pô. Bacurau, bomear um peixe. Geragra era um peixe. Como é o nome daquele bachim? Tem bacanhal, tem... Dos espinhos. Qual a sua criatura mágica preferida? Eu não conheço muitas criaturas mágicas. Eu conheço as que aparecem, mas eu não lembro dos nomes. Eu coloquei hipogrifo porque é bico, só bonitinho. Ah, é a melhor pessoa, mas eu coloquei fênix, porque... Eita! O quê? Eu gosto. É boa mesmo. Você ia ser uma fênix, é? Eu ia. Ah, entendi. Eu amo voar. O quê? Se Harry não fosse pro torneio, pra qual dos outros você estaria torcendo? Ah, eu acho que eu torceria pra Fleur. Eu coloquei Cedric, que é da casa lá. Eu coloquei porque o outro eu não gosto, não. Eu também não. Muito chato. E Fleur eu não gostei, não também. Ela é legal, gente boa. Coitada, ela é ótima. É ótima, você até se casou. O quê? Teve uma festa, não tem o que iria. Qual começou a morte favorita? Bellatrix Lestrange. O meu Snape. Ah, eu lembrava que ele era, porque ele é tão legal que depois a pessoa esquece. É, o meu Snape. Mas ele é, viu? Ah, pode ser o meu também? Qual continuidade você daria pra Harry Potter? Ah, eu não daria não. Eu botei C não. Inclusive, eu acho que era desnecessário aquela parte de 19 anos depois. Eu acabaria o filme aí. Aí depois surgia com ele já? De boa, se fosse pra surgir o oitavo como surgiu. E como muitos outros também surgiram. O quê? Não sei. É. Deixa eu levar. Quem fez, que cria o final. Lembrando que aqui no box de descrição tem os links dos livros de Harry Potter, se você quiser ler e ficar por dentro dessa história. Se ainda não conhece ou quiser comprar uma edição diferente, como este box, que tá aqui atrás, meio mascarado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte o vídeo que ajuda a nossa divulgação e valeu. Valeu. E hoje a gente veio fazer pra vocês a tag que tá, no momento, no ar. O quê? Não tem nada no ar. Deixa eu chegar. Tag Harry Potter. Fala, que eu não arrumei.